Agora há algo que poderia ser enredo de um filme de Hollywood, um mapa antigo e uma enorme sala cheia de ouro que foi enterrada pelos nazistas, e uma corrida para encontrá-la. Isso está acontecendo de verdade em uma vila holandesa. Após a divulgação de documentos oficiais relacionados à Segunda Guerra Mundial, nem todos os moradores estão felizes com isso, como relata Anna Oliga. Riquezas saqueadas pelos nazistas, diamantes, ouro, rubis, joias e relógios. Encontramos evidências de escavações não autorizadas por toda a parte. Olhe, há um buraco ali. Parece que eles estavam cavando e acho que encontraram uns trilhos de metal. Isso é metal. Então, eles fizeram um bip. Acho que não sei o que é isso, talvez algum tipo de equipamento agrícola. Talvez não seja um tesouro nazista. Infelizmente, a ameaça de multas parece estar mantendo os caçadores de tesouros afastados, para alívio dos moradores. Isso está tendo um impacto. Petra me diz que não tem dormido bem. Um dos salões estava até aqui. Ela avisa os garimpeiros para ficarem longe das propriedades das outras pessoas. Vocês não têm nada para procurar aqui. Rastreamos a origem até aqui. Por décadas, o caso do mapa do tesouro nazista esteve enterrado nas profundezas do Arquivo Nacional Holandês. Foi descoberto pelo Instituto Criado para rastrear os bens confiscados pelos nazistas. Eles registraram a história de um jovem paraquedista identificado como Elmes Onder, que supostamente ainda está vivo. Ele forneceu um testemunho ocular e desenhou um mapa. Os 75 anos de confidencialidade passaram, então qualquer pessoa pode acessar esses documentos frágeis. Este é o mapa, e a marca de X vermelha indica o local onde eles enterraram o tesouro. Ao verificar os fatos, descobrimos que vários detalhes são verdadeiros, então eles realmente acreditam que havia um tesouro, mas conseguiram recuperá-lo. O tesouro aparentemente foi enterrado profundamente nas raízes de uma árvore de choupo, embora esta possa ser uma carvário. Isso não impediu os caçadores de tesouros de escavar, muitos claramente já nos venceram. Uau! Detectores de metal são proibidos aqui em Almaren, e há um risco real de amadores encontrarem granadas não detonadas da Segunda Guerra Mundial. Alguns acreditam que o caso do tesouro nazista é apenas um conto de fadas. Suponho que agora somos famosos. Não ligo muito para isso. — Olhe ali, esse é o meu tesouro! Anna Oligan, BBC News, sobre a caça ao tesouro nazista em Almaren. — Vou gravar para o nosso coconut, about a caça ao tesouro! — We movem todos nós, vamos lá, irem todos nós. — Birota-se que é passar por aí! Estleta você passar por aí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.